Exatamente. Leão, vamos seguir, vamos começar o nosso programa. E a nossa imobiliária fez a primeira venda. Então, parabéns, Leão, você é um grande corretor de imóveis dos famosos. Eu tenho uma sobre imóvel também, viu? Daqui a pouco. Ih, caramba. A gente descobriu, é, descapouro. Gente, a gente tem... Vamos entrar depois nessa aí. Mas vamos falar da Ana Rick, irmão. Porque a Ana Rickman está colocando a mansão de 40 milhões à venda. A Ana Rickman colocou a sua mansão em Itu, no interior de São Paulo, à venda. A mansão está disponível por 40 milhões. Em seu canal no YouTube, a apresentadora falou sobre a decisão de vender o imóvel. Diz o seguinte. Acho que o imóvel, acho que o mais importante de tudo é que na vida existem ciclos e lugares que significam momentos. Significam ciclos. A casa faz parte disso e aquele ciclo se fechou. É uma casa linda, maravilhosa, que construí com todo o suor do meu rosto. Trabalhei muito para construir aquela casa. Coloquei dentro dela todos os meus desejos de uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, no interior, e que sempre quis ter a família por perto. A família toda por perto. De acordo com a Forbes, a mansão de Rickman está disponível para mudança imediata. Ela será vendida mobiliada apenas sem os pertences da família. A casa possui um terraço de 6.100 metros quadrados e um total de 1.600 metros quadrados de área construída. A mansão de Ana Rickman foi colocada à venda em agosto. Segundo o perfil da corretora, o valor e a disponibilidade do pagamento ainda estão sujeitos a alteração. Você pode parcelar, está vendo? Vai dar tudo certo. O imóvel conta com uma suíte de 240 metros quadrados com spa e closet blindado. Além disso, ainda mais seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes. A área externa ainda tem garagem coberta para oito carros e a piscina tem uma raia de 25 metros, além de um elevador panorâmico. Parece uma clínica de estética? Parece. De um lado ao outro da sala, você vai gastar R$ 60,00 num aplicativo? Com certeza. Mas a casa, Leão, você que é de São Paulo pode falar melhor do que eu, segue o estilo de Itu. Não é Itu que as coisas são grandes? Mega bonita? Grandes, é. Então... Eu ia até dizer, não parece uma clínica de estética, parece um hospital mesmo, de tão grande que é, né? E muito assética, assim, também, muito limpinha, muito, né? Eu não sei, é estranha, é uma casa estranha. Eu não moraria nessa casa, mas quem gosta, é 1.600 metros quadrados, é muita coisa, né? É muita coisa. É no interior de São Paulo, em Itu, onde tudo é grande, nem tudo, né? Os rapazes que eu digo... Eu ia perguntar isso, se você já visitou algum imóvel que, do lado de fora, parecia ser a mansão Dona Rickman, quando você viu, era uma kitnet. Ah, mas não de Itu, exatamente, mas muitas vezes, né? É uma decepção, porque você abre, você abre aquele portal na frente, assim, né? Aí, quando você vai ver, é uma kitzinha, assim, né? Mas, enfim... Mas eu achei que já tinha vendido a casa da Ana Rickman. Ainda não. Não vendeu ainda, está à venda ainda. Está à venda ainda, acredita? Continua. É, acho que é feito. Sei lá, talvez um gringo possa comprar, né? Porque, no Brasil, os nossos milionários, né? Não sei se os nossos milionários têm esse cacife, né? Deve que tenha, né? Um dono do cimento, alguma coisa assim. Mas também vai querer, né? Então, é complicado juntar uma coisa com a outra, alguém que tem o todo e tem o gosto da Ana Rickman, né? Então, de repente, né? É verdade. Aliás, falando do negócio de casa, ontem, assim, numa conversa informal com a minha pulguinha, eu descobri... Porque a Bia do Braz não disse que tinha comprado uma casa para os pais? Poxa, até vídeo. É, então. Essa casa? Não. Hã? E aí, você falou na hora? Ah, ela alugou. Ela alugou. Ah, então era isso. A minha dúvida era essa. Então, ela alugou mesmo. É um car lindo lá em Atibaia, chamado Figueira Garden. É um condomínio de querro e tal, mas ela alugou. Então, tá tudo certo. Eu falei assim, eu tô em dúvida se ela falou que comprou ou se alugou. Porque a minha pulguinha é justamente a dona da casa. Ih! Então, olha que coincidência, assim, né? Conversando com a minha pulguinha, tá? Descobri, né? E aí eu falei, eu vou verificar isso. Então, é isso. Então, tá tudo certo. Ela alugou para os pais. E é bem bonita a casa. É bem bonita. E tomara, e isso que o condomínio é chiqueira, tomara que ela consiga comprar, né? Depois uma casa mesmo para os pais e tal, né? Verdade, verdade. Então, é isso. Então, fechada a imobiliária. Fechada a imobiliária por hoje, tá? Ó, você vai deixando...